Lula diz que quer tirar os bolsonaristas escondidos no governo, o ilustre presidente diz que tem X9 no governo, roda aí. E eu vim aqui pegar a energia de vocês, porque nós precisamos gerar emprego nesse país, porque nós precisamos criar muito salário, aumentar salário nesse país, porque nós queremos criar condições de vida de vocês na educação. Eu já recebi aqui até uma pauta da criação de universidade aqui nessa cidade. E eu acho que essa cidade merece o que vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque nós estamos apenas há 40 dias no governo, a gente ainda nem conseguiu montar as equipes que a gente tem que montar. Porque nós temos que tirar bolsonaristas que estão lá escondidos, as pecas. E a responsabilidade de tirar eles é do Ricosta. É o Ricosta que tem que assinar as medidas para tirar aquela gente que está infiltrada dentro do nosso governo. E aí, Zezinho, tem X9 aí no governo, segundo o ilustre presidente? Tem X9, Cícero. Eu sei que é rápido aqui, porque a gente está caminhando para o final. Tem X9. Arthur Lira é X9. Os partidos que foram contra ele, que ele deu ministério, todos são X9. Ele tem que tirar todo esse povo. Esse povo que não apoiou ele é tudo X9. Cadê que ele não tira? Manda tirar, tira os cargos dos partidos que não apoiaram ele, que hoje faz parte do governo dele. E aí, não é a mesma coisa? Rapaz, jogar para a plateia, Lula tem que descer no palanque. Olha, primeiro que a pauta, unificar o povo brasileiro, agora está dizendo que tem que tirar os bolsonaristas escondidos no governo dele. O primeiro bolsonarista escondido no governo dele é Arthur Lira. Manda ele tirar. É isso que a gente tem que notar. É claro, Zezinho. Pode ir, pode ir. Pode ir. O seu comentário, então, já aproveitei. O Lira, quando ele quis dizer o Lira, o que você está falando, o Lira é aliado. Então, não é bolsonarista escondido, é aliado dele. É aliado. Ele é bolsonarista que está do lado. Agora, agora... Ah, então, a coisa é que se o bolsonarista hoje defender o governo... Mas a observação, escondido, ou ele é explícito, o Lira? A pergunta que eu te faço é essa. É explícito ou é escondido? Não, mas entenda. Então, se é explícito, não fica prejudicado aqui na fala dele. Não dá para você fazer essa ponte ilógica de uma coisa absurda. O que ele disse, os escondidos, aqueles que estão sabotando o governo. Eu acho que está normal. Quem ganha tem direito a mudar os cargos de confiança de acordo com aquilo que lhe pareça de fidelidade, de confiança, de entendimento. Eu não vejo aqui alguma coisa que a gente possa condenar nisso tudo. Mas, para dizer, se eu pudesse agora, eu acho que o Lula tem que se libertar da figura do Bolsonaro. Na hora, esqueceu o Bolsonaro. O Bolsonaro faz parte de um passado. Ele agora tem que olhar o amanhã. Eu até disse para o presidente Lula, quando estive com ele, no momento, antes da eleição, e disse, olha, o importante é que o seu governo não olhe para o retrovisor, olhe para a frente. Quer dizer, a tendência é psicológica, é você ficar preso ao teu fascínula. Então, o Bolsonaro foi uma espécie de fascínula. Aí, a literatura está cheia. Eu podia citar aqui na literatura N passagens. Eu vou citar em filmes, tem tudo. Enfim, a arte retrata muito bem, porque isso é um problema sério. Você ficar preso à ideia, à imagem daquele que foi teu fascínulo, daquele que foi teu concorrente, daquele que foi a pessoa com a qual você disputou em situações muito difíceis. Então, tem que se libertar do passado. Um minuto, Sarnaldo. Concordo plenamente com o senador Amilando e confesso para o senhor, senador, que há bem pouco tempo atrás eu coadunava ou eu pensava como o Lula pensa hoje. É um grande erro. E eu aprendi com uma pessoa. Eu cheguei uma vez para o doutor Hildon e falei para ele, Doutor Hildon, como é que o senhor permite essas pessoas aqui que foram do outro lado, dentro da prefeitura hoje? Ele pegou e falou assim para mim, Boiô, nós temos que governar para todos e com todos. Agora, te peço um favor, ao invés de você ficar criticando essas pessoas, veja o que eles estão fazendo de positivo para nós e se você ver algo de negativo neles, aí me avise, que aí eu tenho que tomar providência. Muito bem, Sarnaldo. Só um minutinho. É um bom senso. Sô entendeu? Então eu acho que está faltando para o Lula alguém que o aconselhe e alguém que dê esse conselho que o doutor Hildon me deu. E a partir daquele momento, é igual o senhor falou, as pessoas estavam do nosso lado e eles não estavam escondidos. Os escondidos, tramando, é perigoso. Mas aqueles que estão do seu lado, não tem como você ser algoz deles. Porque, tipo uma coisa, me fugiu a memória... Então fugiu a memória, um minuto, Ricardo, por favor. Cícero, essa perseguição não vai acabar. Qualquer pessoa que se declarar bolsonarista no governo do Lula, ele vai dar um jeito de perseguir, ele vai dar um jeito de tirar. Agora, o que tem que ficar claro é uma coisa. O maior líder que esse país já teve foi o Bolsonaro. Isso é indiscutível. Indiscutível. As situações parcas que ele tinha para enfrentar uma campanha, a presidência da República, e mesmo assim ele conseguiu chegar lá, mesmo tendo levado uma facada, mesmo a esquerda tendo esfaqueado ele para tirar ele do pari. Esse ganho ganhou com a eleição. Danaldo, por favor. Ele conseguiu, e mesmo o STF, e mesmo a mídia, a grande mídia do país, atuando contra, ele ainda colou no segundo turno. Então ele não é o maior líder, ele perdeu a eleição. O maior líder é o Lula. Então, veja bem, o bolsonarismo não vai acabar. As pessoas, a ideologia, a pauta da direita, ela não vai morrer. Porque são pautas que a família tradicional defende. A religião, Deus, liberalismo, a vida desde a sua concepção, a vida desde o ventre materno. Bora, Ricardo, conclui, por favor. Então, veja bem, não vai acabar. Que dia, que dia, que dia, não mangue. As pessoas merecem ser respeitadas. E pode ter certeza que lá na frente muita gente vai ter surpresa. Um minuto, Samuel. Por favor, obedeça o tempo. Só contemplando aqui o Arnaldo Lourenço. Maquiavel disse que é melhor governar com os inimigos porque os amigos poderiam cobrá-lo. Os aliados, os amigos, cobrarem dele. Agora, olha só, pessoal. O que é mais pitoresco de tudo isso aqui? Coisa e tal. Isso é retórica do Lula e tal. Para inflamar. Está no estado da Bahia, que é o ex-senador licenciado e ministro da Casa Civil, Rui Costa. Já vai, caber o Rui Costa e o Geronimo. Estamos juntos. O Elton Dias, meu companheiro. É um discurso de militante. Acho que num palco político ali, ele faz um pirotecnismo e uma alta performance para atiçar a sua militância no estado da Bahia, que deu quase 75% dos votos no segundo turno. Agora, o engraçado aqui é a colocação do Ricardo. Ricardo, política não é dogma de fé, não é torcida, é pragmatismo. Como que o Bolsonaro é o maior líder do estado do Brasil? Se ele tomou o cacete no primeiro, no segundo turno para o Lula, que é ex-presidiário, ficou mais de 580 dias preso na Polícia Federal. É a mesma coisa de querer. É ver se eu comparar aqui o Messi com o Capetinha. Se ele consegue mentir para ti, que é instruído, imagina para a população que não tem instrução. É porque tem uma devoção, uma pachação, um chute no bolso dado e o Ricardo vai ficar doido. Hoje é o seguinte, quem é o melhor? O Messi ou o Adilson Capetinha? É o Messi, o melhor do mundo, depois do Pelé. E aí ele quer comparar o Kroos e o outro que está sem dente já, Banguela aí dando caô. Porque eu vou falar com a Matisse, se o camarada pagou 20 mil para ir para o aniversário do PT e não viu o Lula, foi enganado, imagina o trouxa que paga 50 dólares para ver aula de gestão. Valeu do Bolsonaro. Então eu não sei, eu acho que o cara dos 20 mil para mim foi enganado, vai poder entrar no Código de Defesa que o Suminô, o PT devolveu o dinheiro dele, e o otário lá, aprendendo de gestão, aí vem o Ricardo. Até o Ricardo. Bom, vamos...